O Grêmio já admite que procura por goleiros para a temporada de 2023. Isso pode ser até um banho de água fria em Breno e em Gabriel Grando. Mas a realidade é que o tricolor está muito ligado no mercado de transferências. E o nome da vez acaba sendo Gabriel do Coritiba. Jogador que passou muitos anos no futebol italiano. Mas ele não é o único. E nós vamos recuperar isso depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos dos goleiros do Grêmio. Mas antes deixa o teu like, compartilha o vídeo. Te inscreve no canal, ativa as notificações e bora, vem fazer parte do A Dupla. Eu preciso dizer que Gabriel Grando e Breno não terão vidas fáceis em 2023. Porque eles não estão com moral. Aparentemente o pessoal não está confiando muito no trabalho dos dois não. Porque o Grêmio, desde que terminou a Série B, fala sobre a necessidade de contratar goleiro mais experiente. Um goleiro mais cascudo. Justamente para disputar essa posição e quem sabe até ser titular. Até assumir essa vaguinha de camisa 1 tricolor. E alguns nomes foram ventilados, alguns foram procurados. Mas até o presente momento não há nada concreto. A última informação que recebemos é que o Grêmio fez uma sondagem muito forte em cima de Gabriel Vasconcelos. Atleta que hoje está com 30 anos, está no Coritiba. Recém chegou no Coritiba, na verdade, depois de um longo período no futebol italiano. Você deve lembrar o Gabriel Vasconcelos dos times de base da seleção brasileira ou até mesmo no momento da sua contratação no Milan, na Itália. No Milan ele foi contratado, jogou muito pouco e girou, girou muito pelo futebol italiano. E dá para dizer que o Gabriel deu certo na Itália mesmo sem ter feito carreira no Milan. Porque apesar dele, Gabriel, não ter jogado no gigante Milan, ele acabou se afirmando como uma alternativa para o mercado mais de meio de tabela da Série A do Campeonato Italiano. E foi assim que fez por mais de 10 temporadas. Circulando, indo de um clube para outro, conseguindo se manter neste mercado forte e de um futebol bastante tradicional e competitivo. De volta ao Brasil, acertou com o Coritiba. E parecia que ele estava numa zona tranquila, quem sabe até de conforto. Mas não, o Grêmio aparece como interessado e está disposto a fazer esta contratação. O problema é que o Coxa também acredita que encontrou o seu goleiro. E o Coritiba não quer liberar o Gabriel Vasconcelos. É um problema, problema que pode ser solucionado com dinheiro. O Grêmio está atento, o Grêmio está de olho e também tenta contar com a ajuda do próprio Gabriel Vasconcelos para jogar num time que, com todo o respeito ao Curitiba, é muito maior. Vamos ver se vai haver uma negociação ou não, mas o Grêmio insiste. E o Grêmio tem este sonho de poder dar ao técnico Renato um goleiro mais experiente. O Tricolor que já sondou outros nomes, que inclusive já trabalhamos aqui, mas não custa lembrar e até atualizar algumas situações. Sérgio Rocher, por exemplo. Arqueiro que defendeu a equipe do Uruguai na Copa do Mundo. Ele que pertence ao Nacional. O Grêmio fez uma sondagem ao atleta, mas viu a valorização enorme do Rocher por conta do Mundial. Acabou desistindo da ideia. Um outro goleiro que o Tricolor procurou, mas é um negócio bastante complicado, é o João Paulo, goleiro do Santos. O Grêmio fez uma sondagem, ouviu os números e abriu fora. Outro arqueiro que faz parte dos planos, mas este está muito disputado no mercado, é o Rossi. Jogador que fez uma carreira internacional maravilhosa em território sul-americano. Hoje ele pertence ao Boca Juniors. O contrato dele está terminando por lá e ele tem escutado algumas ofertas. O Grêmio é um dos clubes que sondou a situação, mas financeiramente o negócio parece ser difícil. Até pela alta demanda, até pela concorrência pesada. Mas o Tricolor está esperto. O que me parece garantido é que o Grêmio vai contratar goleiro. Na entrevista que deu o Antônio Brum, diretor de futebol do Grêmio, lá na Rádio Bandeirantes, a mensagem foi passada. O Grêmio está no mercado, está observando e está atento à posição. É sim uma função que os gremistas estão atrás e estão investigando. Goleiro é uma posição de confiança. Então o Grêmio não vai contratar qualquer um. Faz as observações, mas me parece que até o início do Brasleirão, alguma novidade vai pintar na Arena Tricolor. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. O Renato quer um goleiro experiente. E se ele quer, ele vai conseguir. A gente se vê! Tchau, tchau!